E o sargento Valno, não sei se tem alguém naquela época aqui Mas dois garotos aqui também, essa moleque aqui Fui 0-1 do curso Me aconchamaram, fui 0-1 do curso E longe aquele brevê, viradão, cadê todo, cadê de pato pra cada lado Eu tenho guardado em casa até hoje É motivo de muito orgulho e satisfação Já participei de outros Fui coroado, infelizmente, aconteceu um acidente grave naquele ano Nova Serra das Araras, um ano da Prometa Caiu 15 pessoas morrendo afogadas Tive com vocês lá por 3 dias Pra esse plano de busca Até parar de uma certa fama, dar uma certa alívio aos familiares Porque a chance de achar alguém debaixo da água é quase 0 Tenho de vista a profundidade ali Estava 12 metros ali E lá na ponta da barragem era quase 40 E a água completamente escura Mas é um momento de mergulhar Mesmo sabendo que a chance é zero pra confortar a família Então tive esse curamento com vocês também E reconheço o trabalho humanitário Esse sim, humanitário De vocês, nossos irmãos do corpo de governo Parabéns a todos vocês Estou muito feliz Saudar também os moedas-vidas 100 anos Todo garoto aqui, 100 anos Parabéns a todos vocês Se for somar aqui A quantidade de vidas que vocês já salvaram Pode ter certeza Já passa milhares Então milhares e milhares de pessoas Aqui no especial do Rio de Janeiro São gratos a vocês por hoje Está comemorando o Natal, minha vida do ano Junto a esses familiares que vocês salvaram A vida no passado O trabalho de vocês Não tem preço Muito obrigado a todos vocês Uma abraça todo mundo E vamos para a roupa em 2019 Tá certo pessoal? Valeu